Olá! A palavra de hoje é rufar. O que significa a palavra rufar? Rufar é produzir som no tambor. É uma palavra derivada de rufo, o som produzido pela percursão, especialmente no tambor. É de muito provável origem onomatopaica, do som mesmo. Bom, é isso aí. Se você gostou de descobrir o significado da palavra rufar, deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta, deixa sugestões, elogios, críticas. E é isso aí. Um forte abraço para você.